Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex e trago excelentes notícias para a nossa comunidade. Afinal de contas, o Banco Baneshs, a Neo Energia, a Celesc e também o Doutor Prev acabaram de anunciar pagamento de dividendos em forma de JCP, sendo que nesse vídeo eu vou trazer muito mais para vocês, fazendo análise fundamentalista, trazendo o quadro caçando as simetrias favoráveis e muito mais. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal, a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Bem, eu vou começar aqui justamente com a Neo Energia, que trouxe o aviso aos acionistas sobre o pagamento de juros sobre capital próprio. E eu já iniciei o vídeo dizendo que o anúncio é de dividendos em forma de JCP e aqui eu já faço um lembrete para a nossa comunidade, afinal, os dividendos e os JCP compõem um indicador chamado Dividend Yield, que são proventos pagos pelas companhias que são uma remuneração para os acionistas, sendo que os dividendos são isentos de imposto de renda até a data de gravação desse vídeo e o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então, é importante entender isso porque aqui todos os valores são brutos, mas eu vou trazer para vocês também o quadro resumo justamente para facilitar o entendimento das rentabilidades, das datas e também das remunerações. Então, o primeiro ponto a respeito deste anúncio aqui, e que aliás eu havia informado no vídeo da Sanepar, mas o Dividendo Preditivo acertou novamente com esse vídeo que eu trouxe para vocês há mais de um mês atrás, dizendo que estas empresas, ou seja, a Sanepar, o Banco ABC Brasil e também a Neo Energia iriam divulgar pagamento de dividendos agora no mês de junho e foi exatamente isso que aconteceu, mostrando novamente o poder da metodologia exclusiva do ativo virtual, que é o Dividendo Preditivo, que é uma ferramenta de análise qualitativa dos ativos. E aqui a empresa está informando que este pagamento já é referente aos seis primeiros meses deste ano, então a empresa vai pagar R$ 387 milhões. Mas como eu mencionei, pagamento em forma de JCP e por isso o valor bruto é de quase R$ 0,32 por ação. Notem que aqui o comunicado informa apenas ações ordinárias. Isso porque a empresa Neo Energia está inscrita no novo mercado, o que garante a ela os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. E por isso, tag-along de 100% e limitado pelas regras da própria Bolsa de Valores, as empresas listadas neste segmento não possuem ações preferenciais e muito menos ações em Unity. E justamente trazendo o quadro resumo, podemos ver que a ação da Neo Energia é a Neo E3, ações ordinárias da companhia. Aqui estou mostrando para vocês os cálculos com a cotação de R$ 19,69, que é a cotação de fechamento da data de gravação deste vídeo, ou seja, dia 28 de junho. O pagamento do JCP é de quase R$ 0,32 por ação e depois de retirar os 15% da alíquota fixa de imposto de renda cai para R$ 0,27, gerando então uma rentabilidade líquida de 1,38%. A data com, ou seja, a data de direitos, vai acontecer no dia 30 de junho de 2023, ou seja, dá tempo ainda e você pode comprar na data de publicação deste vídeo ou até o dia 30, só não pode deixar para comprar as ações na próxima segunda-feira, ou seja, o próximo dia útil, porque aí as ações vão ser consideradas ex-juros ou ex-direitos, perdendo assim o direito de receber este pagamento, que vai acontecer em dezembro de 2023. Mas notem aqui, eu não coloquei o dia porque a empresa não foi precisa nesse documento. Ela disse que o pagamento será realizado em dezembro de 2023, mas ela não especifica o dia, ela apenas informa que a data da posição acionária, ou seja, a data de direitos, é no dia 30 de junho. Um outro ponto relevante é que a empresa não vai fazer a atualização monetária, como é o caso da Petrobras e também do Banco do Brasil e outras poucas empresas. Ainda assim, é um bom pagamento observando aqui qual seria a renda passiva na prática Nel E3, com um preço médio de R$19,69, investindo R$3.000, você teria 152 ações e uma renda passiva de R$41,25 apenas neste pagamento. Se tivesse investido R$10.000, teria então 507 ações, gerando uma renda passiva de R$137,60. E R$20.000, teria então 1.015 ações, gerando uma renda passiva de R$215,48. Mas só reforçando, o pagamento dos dividendos é em função do número de ações. Pouco importa o investimento total, aqui é apenas didático, porque é a mera divisão do preço médio por quanto, teoricamente, você poderia ter investido nas ações. Mas o que importa mesmo é a multiplicação, como vocês viram, é por ação. Então, o rendimento deste pagamento vezes o número de ações vai gerar essa renda passiva. O curioso é que parece que realmente o mercado finalmente enxergou esse ativo aqui. Observando a Neo E3 na periodicidade diária, o que significa dizer que cada candle desse aqui, também conhecida como Vela ou Candlestick, representa um dia inteiro de negociações na bolsa de valores. E notem que desde o rompimento dessa máxima aqui, capturada pela VWAP, que é o script exclusivo do ativo virtual e também disponível para os membros do canal, as ações simplesmente dispararam, justamente quebrando aqui essa linha de resistência de preços. E a partir dela, quem investiu nas ações Neo E3, nesse momento, está tendo mais de 22% de valorização do seu patrimônio, mas já chegou bem mais do que isso. Chegou aqui a passar dos 27,5%. Então, o ativo segue em tendência de alta, mas com uma correção no tempo, justamente por conta de todo esse movimento fortíssimo de alta aqui que aconteceu recentemente. Até se a gente observar aqui no semanal, fica fácil de observar e realmente a empresa deu uma disparada aqui na sua valorização das suas cotações. E nesta semana, está iniciando o movimento de correção depois de toda essa alta aqui, super normal no mercado, ainda mais na renda variável. Ficando ainda mais claro por conta dessa faixa de resistência que os papéis acabaram de superar. Então, superou e agora está fazendo um teste para verificar se sua tendência continua de alta. Atualmente, as ações ordinárias, o E3, estão aqui cotadas a R$19,75, valorizando muitíssimo, quase 30% nos últimos 12 meses. O PL ainda está muito barato, com um múltiplo de apenas 5,06. Ou seja, o PL é o preço dividido pelo lucro. E, analogamente, podemos dizer que isso aqui é uma comparação do valor de mercado pela capacidade de geração de lucros da empresa. Então, de maneira muito simplificada, a empresa conseguiria pagar todo o seu valor de mercado em apenas 5 anos. Realmente mostra que a companhia está de graça no mercado, ainda mais considerando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E se não bastasse isso, aqui no PVP, no preço dividido pelo valor patrimonial, as ações estão 15% mais barato do que ela vale no papel. Dividend Yield de 4,91%. E se vocês quiserem que eu faça uma análise detalhada para entender por que a empresa está valorizando tanto e sua atual política de pagamento de dividendos, você vai mudar, você vai aumentar esse Dividend Yield, deixe nos comentários abaixo para eu entender que é um conteúdo relevante. E para ajudar a nossa comunidade, trago aqui também o quadro Caçando As Simetrias Favoráveis, justamente para avaliarmos as ações NEO E3 se estão caras ou baratas nesse momento. Comparando aqui o preço versus o LPA, que é basicamente comparar as cotações com o lucro por ação. Aqui é o somatório dos lucros dos últimos 12 meses, dividido pelo número de ações em circulação. E esse gráfico aí não deixa dúvida nenhuma. A empresa realmente está uma barganha na Bolsa de Valores, mostrando toda essa discrepância entre as cotações e o LPA nesse momento. Então, esse indicador está mostrando que a empresa realmente está barata no mercado, mesmo depois de toda essa forte alta. Mas, novamente, atenção. É por isso que é importante fazer análise técnica. Se você não entendeu, volta o vídeo um pouco para entender o possível movimento do mercado. Mas só lembrando, renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva e o que fazemos nos vídeos aqui do canal é um estudo a respeito das empresas, o que é o cenário mais provável. Justamente porque é impossível garantir qualquer coisa na renda variável que tem como seu elemento chave o risco e é por isso que ela remunera melhor do que a renda fixa. E é claro, se vocês quiserem que eu traga também projeções e preço teto, deixe nos comentários abaixo, porque esse é um conteúdo que eu preciso trabalhar nele de uma maneira dedicada e separada. Fazer valuation de uma empresa não é algo simples de se fazer e toma tempo. Então é por isso que eu não trago em todos os vídeos. O próximo aqui que eu vou trazer pra vocês é da Odontoprev, que também trouxe aviso aos acionistas de distribuição de JCP. Mas aqui o pagamento é muito menor. A empresa está fazendo pagamento de 21,1 milhões de reais de acordo com a reunião do Conselho de Administração, que aconteceu no dia 26 de junho. Mas novamente, pra facilitar, trago aqui o quadro resumo, onde temos o ativo de Bolsa de Valores da Odontoprev, que é a ODPV3, com esse pagamento de quase 4 centavos por ação, mas depois de retirar, a alíquota do imposto de renda cai pra 3 centavos. E assim gera uma rentabilidade líquida muito baixa, de apenas 0,28%. A cotação que eu estou utilizando é de R$ 11,49. A Datacom vai ser na data de publicação desse vídeo aqui, no dia 29 de junho de 2023. E a data do pagamento vai acontecer no dia 19 de dezembro de 2023. E a questão do Odontoprev é que é uma ação muito mais de valorização do que de dividendos. Idealmente é bom a gente encontrar ativos que favorecem as duas pontas. Mas apenas explicando pra vocês que o ODPV3 também está inscrito aqui no novo mercado e é por isso que não tem ações preferenciais. A cotação atual é de R$ 11,49, valorizando exatamente 30% nos últimos 12 meses. Mas o PL é alto, de 15,2%, mostrando que a companhia está ligeiramente superior ao benchmark de mercado. Mas no PVP não restam dúvidas. A empresa está 436% mais cara do que seu valor patrimonial. E o dividend yield é baixo, de 2,78%, até por conta da valorização do ativo. Lembrando que o dividend yield é um indicador que soma os rendimentos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações estão subindo 30%, é claro que o dividend yield vai cair. Mas ainda assim, não vai ser um dividend yield muito expressivo. Agora, quando a gente avalia aqui no quadro Caçando As Simetrias Favoráveis, de ODPV3, no preço versus o LPA, podemos ver que existe uma pequena divergência entre as cotações atuais e o LPA nesse momento. Ou seja, essa discrepância, essa diferença entre os dois indicadores ainda mostra que existe alguma assimetria favorável para o investidor. Embora pequena, mas ainda assim, é relevante trazer esta informação para a nossa comunidade. Até porque fica claro de ver que o LPA caiu, mas notem, exatamente no mesmo período em que o LPA caiu, as cotações simplesmente dispararam no mercado. Agora eu vou trazer para vocês outro anúncio de dividendos, que é da Celesc, que também trouxe aviso aos acionistas com base na reunião do Conselho de Administração que aconteceu no dia 22 de junho. E esse documento saiu no dia 26. Aqui a empresa está informando que esse pagamento do JCP é referente ao segundo trimestre do ano de 2023. Diferentemente das outras empresas até o momento, esse pagamento é referente aos últimos três meses, onde a empresa vai pagar mais de 46 milhões de reais, gerando assim um belo pagamento de R$1,13 por ação ordinária e R$1,24 por ação preferencial. Mas vamos para o quadro resumo, justamente para facilitar a visualização. Temos aqui CLSC3, que são as ações ordinárias da companhia, e CLSC4, que são as ações preferenciais. A cotação que eu estou trazendo nesse vídeo é de R$58,01 para as ações ordinárias e R$59,75 para as preferenciais. Então notem que existe diferença entre o pagamento das ordinárias e preferenciais de 10%. Por isso, R$1,13 para ações ordinárias e R$1,24 para as ações preferenciais. E assim, retirando os 15% do imposto de renda, ficam assim, 1,66% para as ações ordinárias e 1,77% para as preferenciais. A data com vai ser no dia 30 de junho de 2023, mas aqui tem um porém. A empresa decidiu por parcelar este pagamento. E o problema desse parcelamento é que ela vai pagar até dezembro de 2024, exatamente como mostra nesse parágrafo aqui do item 4, onde a empresa determina que o pagamento será realizado em duas parcelas até a data do dia 30 de dezembro de 2024, separando 50% para cada parcela e assim gerando pagamentos idênticos para cada uma delas. Só que a data com, para receber os dois pagamentos, continua sendo a mesma, dia 30 de junho de 2023, só que a empresa vai pagar em duas vezes, como, por exemplo, a própria Petrobras tem feito isso nos seus últimos pagamentos. Atualmente, as ações preferenciais CLSC4 estão aqui cotadas a R$59,75 e com uma valorização de 5,88% nos últimos 12 meses, PL muito barato de 4,62% e o PVP não deixa dúvidas. A empresa está 25% mais barata do que seu valor patrimonial. O problema é que o dividend yield é baixo de 2,4%, mas o principal alerta vai justamente aqui para a liquidez média diária, de apenas R$115 mil, sendo que, observando o nosso cação das simetrias favoráveis, fica claro de ver que CLSC4 não possui a simetria favorável, porque o LPA está abaixo das cotações atuais, mostrando que, de acordo com esse indicador aqui, as ações estão caras no mercado. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E agora trago para vocês esse fato relevante do Banco Banestes, com BES3 e BES4, ações ordinárias e preferenciais. Não sei vocês, mas no meu caso, estou muito contente com esse pagamento, até porque meu preço médio pessoal no banco, e não da carteira pública do canal, é muito menor do que das cotações atuais. E por isso, meu dividend yield on cost é simplesmente excepcional com esse banco que paga mensalmente, e ainda por cima faz esses pagamentos aqui, de JCP intermediário, onde o banco está anunciando que ele vai fazer esse pagamento referente ao primeiro semestre do ano de 2023, pagando R$0,10 por ação ordinária ou preferencial. E observando aqui o nosso quadro resumo, tanto para BES3 quanto BES4, a cotação que eu estou utilizando aqui de R$8,84 para as ações ordinárias, e R$9,80 para as preferenciais, sendo que o pagamento é o mesmo, R$0,10 por ação. Só que depois de tirar o imposto de renda, cai para R$0,08. E assim, o JCP líquido fica de 0,98% para as ações ordinárias e 0,88% para as ações preferenciais. E cuidado aqui, parece pouco, mas como eu informei a vocês, no meu caso, em particular, meu preço médio é de aproximadamente metade desse valor aqui. A rentabilidade líquida é simplesmente excepcional, porque meu dividend yield on cost é muito mais interessante do que essas cotações que estão aqui. A Datacom vai acontecer no dia 3 de julho de 2023, e a data do pagamento é muito rápida, já no dia 21 de julho de 2023. É um banco que anuncia o tempo todo, todos os meses o banco faz anúncio de dividendos, tem esses intermediários, e ainda por cima paga muito rápido em relação à Datacom. Um dos vídeos mais completos que eu trouxe para vocês foi esse vídeo aqui de mais de 5 meses atrás, apresentando o banco em muitos detalhes. E se eu não me falho a memória, o banco nessa época estava por volta dos R$ 5,65 até R$ 5,75. E de lá para cá, o banco já valorizou mais de 53%, ou seja, nesse intervalo aí de pouco mais de 5 meses. E o difícil aqui é que realmente as cotações não param de subir, a valorização está sendo fenomenal, ainda mais para quem conseguiu entrar no ativo antes disso. Como, por exemplo, o meu próprio caso, recebendo dividendos todos os meses, reinvestindo no próprio banco ou em outros ativos, ainda por cima com esses pagamentos intermediários, realmente fizeram aqui com que essa cotação simplesmente disparasse, porque até então era um banco fora do radar. O ponto de atenção para o banco é que as ações dele, mesmo com toda essa valorização, ainda tem uma liquidez média diária considerada baixa por muitos analistas. Então, estamos apenas trazendo isso para vocês para também servir de alerta. Mas aqui, BES3 cotado a R$ 8,84, notem só, o banco valorizou quase 90% nos últimos 12 meses, e isso fez com que o PL decolasse para 8,75 nesse múltiplo aqui. E também o PVP passou, foi para 40% acima do seu valor patrimonial. Sendo que no início do ano, o banco estava super descontado, com o PVP abaixo de uma vez, e o PL super convidativo, bem perto ali do Banco Banrisul e também do Banco do Brasil. E assim, fez com que o dividend yield, neste momento, considerando essas cotações, valorizando quase 90%, caíssem para 5,87%. Mas novamente, para quem comprou há 12 meses atrás, esse dividend yield é muito superior a esse aqui. O que fica muito claro, observando aqui no quadro Caçando As Simetrias Favoráveis, de BES3, comparando o preço versus o LPA, essa disparada das cotações desde o final do ano de 2021, superando a máxima de 2020, inclusive a máxima pré-pandemia. Mas agora, o banco fez uma correção recente, que eu acabei de mostrar para vocês na análise técnica, deixando as cotações ligeiramente abaixo do LPA. Não dá para dizer que existe uma discrepância favorável, mas também não é desfavorável. Afinal, ela está abaixo do LPA nesse momento, mostrando de acordo com esse indicador, que as cotações estão praticamente no seu preço justo. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito das empresas e dos anúncios também. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Eu sou o Alex e o Alex e o Alex e o Alex e o Alex.